Tá vendo esses desenhos aí na tela? Eles são tecnicamente impressionantes e com certeza, quem vê isso e descobre que é um desenho, com certeza fica impressionado. Mas e se eu te dissesse que quem fez esses desenhos, na realidade, nem sabe desenhar? Pode parecer loucura, mas chegar em um nível de arte assim é muito rápido. Dado o tempo normal em que o artista leva pra chegar em um nível bom de desenho. Com um ano de estudo, tu chega nesse nível. Você duvida? Eu posso provar isso pra vocês, pois quem fez esses desenhos aí fui eu. E eu não levei muito menos, nem muito mais do que um ano pra sair disso daqui e chegar nisso daí. Acontece que tudo que eu aprendi foi como usar a ferramenta e também usei uma técnica pra trapacear no processo de evolução no desenho. E bom, essa técnica é muito famosa aqui no Brasil e tem muitas, mas muitas variações. No fim, todas elas chegam no mesmo resultado. Enganar pessoas e fazer elas acreditarem que você desenha muito bem. Mas no fundo, você sabe que não. Pois ao tentar criar algo de cabeça, o negócio desce de nível muito rápido. Acontece que pra fazer desenhos assim, você só precisa saber o que é claro e escuro. A estrutura não importa, pois você vai usar a técnica de grid e suas variações. Ela e suas variações são um perigo pra você, meu pequeno garfanhoto. Tá, mas onde tá o problema dessa técnica? O que ela tem de ruim? Por que ela vai me atrasar tanto e me prejudicar na evolução do desenho? É simples. Ela tem dois problemas. Sendo o primeiro o seguinte. Você não precisa pensar em como as coisas funcionam. Você só faz. É um processo mecânico, onde você pega uma imagem que já existe e copia com no máximo o mesmo nível de detalhes da foto. Mas, na maioria das vezes, o que vai acontecer é que você vai se tornar uma impressora de péssima qualidade. E vai sair imprimindo imagens que vê na internet com muito menos qualidade do que o que elas têm. Pois a única forma que você tem de copiar os detalhes do mundo ou de uma foto é sendo uma câmera. E olha que nem a câmera consegue copiar igualzinho. Veja bem, eu não tenho nada contra a cópia. Ela é ultra importante pra você aprender a desenhar. Todos os artistas são obrigados a copiar pra aprender a desenhar. O problema começa quando você para de pensar pra copiar e transforma isso em um processo mecânico e repetitivo. Você pega uma imagem, quadricula ela, quadricula o papel, transfere os traços e começa a pôr camadas de lápis, marcadores ou até mesmo tinta. Se guiando por claro e escuro. E olha que eu vejo que nem isso a galera presta atenção. Pois eu já vi vários desenhos onde a pessoa tentou copiar a imagem e saiu uma porcaria. E cara, esse tipo de cópia é uma cópia tão vazia e inútil que você não aprende praticamente nada ao executar. Na verdade, o máximo que você vai aprender é como usar o material de finalização. Ou seja, ele lápis de cor ou até mesmo tinta. Todo o raciocínio lógico por trás do desenho é deixado totalmente de lado. Você não pensa em estrutura, nem em shapes, formas, design, composição, em nada disso. E isso daí é terrível porque você tá literalmente jogando tempo fora. E o pior é que eu vejo muito, muito artista mesmo, artista entre aspas, dizendo que desenha muito bem. Quando na verdade o cara só é uma impressora da Deep Web e mal sabe desenhar uma lutinha com bonecos de palito. Mas eu não julgo, né? Se tu quer isso pra tua vida, tudo bem. Mas eu e a galera aqui do canal provavelmente acharíamos e achamos errado ensinar isso pra alguém dizendo que ela vai se tornar um mangaka ou até mesmo um dos melhores desenhistas do Brasil. Eu aposto que você também acharia isso errado, né? Pois é, mas... Infelizmente, esse daí é o segundo problema. O Brasil, infelizmente, é um país muito, mas muito atrasado na questão do desenho. Aqui, a gente praticamente tá na pré-escola de desenho em comparação com a gringaiada aí de fora, mano. Justamente por conta de coisas assim, técnicas e dicas erradas. Tornando grande parte dos artistas brasileiros pobres de skill. Vocês podem ver que o TikTok, Instagram, YouTube e até mesmo o Pinterest é cheio de pessoas vendendo técnicas e ideias erradas sobre desenho. Eu já vi TikTokers e até mesmo YouTubers enormes fazendo propagandas ou até mesmo eles mesmos são donos de cursos que ensinam isso. Mas relaxa, dá pra piorar. Eles te dizem que você vai aprender a desenhar usando somente isso daí. E que você vai se tornar um mangaka e conseguir criar qualquer coisa que você quiser. Quando, no máximo, vocês vão copiar imagens de IA e dizer que foram vocês que fizeram pros seus familiares e amigos. É, mano, eles usam software de IA pra quadricular a imagem e copiar na folha dizendo que foram eles que fizeram. O cara tem isso no curso dele, mano, eu vou ficar maluco! Essa galera daí ainda diz que, mano, você tá copiando a imagem, mas a imagem só é uma referência pra você fazer o seu desenho. Ela é meramente uma referência, ela não é uma coisa que você quer copiar. Mano, eu vou ficar maluco. E tem outro detalhe, tem deles que dizem que você vai até ganhar dinheiro com isso, mano. Eu fico imaginando vocês mandando um monte de xerox de desenho pra um estúdio de desenho pedindo pra eles te contratarem. Mano, você não sabe nem desenhar, velho. O triste de tudo isso é que tem gente que acredita e acaba caindo nessa armadilha e ficando travado e cheio de problemas no desenho. Mas eu já tô fugindo do tema do vídeo. Se vocês quiserem se aprofundar no tema de cursos ruins de desenho, que a galera ensina tudo errado e que são péssimos cursos, veja esse vídeo que tá aí na tela. Infelizmente nele eu não falo o nome dos cursos que são ruins, porque eu tenho medo de processos, senão eu falaria. Inclusive, nesse daqui eu fiquei me segurando pra não falar o nome de uma pessoa específica que ensina desse jeito que eu acabei de falar. Mas voltando ao assunto do vídeo. Cara, não faça uso dessa técnica dessa forma. Ela foi criada pra você pular o estudo de estrutura e estudar somente a pintura das imagens que você tá fazendo. Essa é a forma certa de você usar essa técnica. Se você tenta copiar a imagem pensando em por que aquela imagem é daquele jeito e como é que você pode trazer isso pro seu desenho, isso é usar da forma certa. Mas se você realmente tá pensando em pular o estudo de estrutura pra estudar somente pintura, você também não precisa usar essa técnica. Afinal, a estrutura do seu desenho já deve tá boa e provavelmente você já sabe desenhar ou simplificar um retrato ou paisagem. Então quadricular a imagem, quadricular o seu papel é só uma perda de tempo. Então mano, no fim essa técnica não serve pra nada. Tchau, tchau.